Absolutamente. O Esperanto não pertence ao povo algum ou a um grupo de povos. É de todo mundo e, portanto, serve para exprimir os sentimentos, as aspirações e as ideias de ocidentais e de orientais. A simples maioria de raízes latinas e românicas poderia também molestar, por exemplo, ingleses ou alemães. Isso não acontece. O Reino Unido e a Alemanha, além da Suíça, são os países onde mais vezes ocorreram congressos universais de Esperanto. De resto, a história em si, que após a conquista do Império Romano, os germânicos adotaram o latim, assim como antes os romanos ilustrados aprendiam o idioma dos gregos. Por fim, não se pode esquecer que os ocidentais enfrentam atualmente a crise do petróleo. Diante dela, podes ainda falar em superioridade de ocidentais suborientais? Estou esperando esse novo instrumento de superação dos populares ocidentais? Estou esperando esse novo instrumento de superação dos alunos? Estou esperando! 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 Minha cara, Cláudio Minha cara, Cláudio Minha cara, Cláudio Minha cara, Cláudio Minha esposa e a filha Minha cara, Cláudio Nossas amigas que trabalham aqui na Rádio Rio de Janeiro, aquele abraço. E olha, que coisa legal. Quero mandar aquele abraço também para o meu amigo Renan Retrimanek, que daqui a pouco está apresentando o seu programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Não é isso, rapaz. É arte e exposição. Esperanto é agora, nesse estado. Que coisa legal. Portanto, passei com a gente. Muito legal. Mas olha que coisa interessante. Você sabe o que é que diz certo esperantista? Lá da Universidade de Glasgow, na Escócia, sobre o Esperanto, com relação à criança. Preste atenção, hein? Meu amigo Cláudio, você que tem filho, anota aí para que possa ir aprender o Esperanto. Olha só. A obra de Samenhoff é também uma herança para as crianças do mundo. Maravilha, hein? E quando se der à juventude a possibilidade de participar dessa herança, pode-se prever um forte impulso em direção às aspirações de confraternização e paz mundial. É isso mesmo, Fabiano? É sim, Ivanildo. Mas você tem ensinado esperando para a Língua? É. Para a Playline também? Eu não posso fazer assim de um modo sistemático não, mas a gente vai ensinando assim. Ela já identifica. Ela está com cinco anos agora, né, Ivanildo? Ela já identifica os símbolos da língua, né, já tem essa coisa da fraternidade, já canta algumas musiquinhas, né? E assim vai, né? Isso é ótimo, né? O principal é ela gostar do assunto, né? Um dia eu estava comentando com um amigo, ele mora em comunidade, eu falei, ah, pois é, o Esperanto seria muito bom se fosse ensinado a comunidade. Olha só, não só a comunidade, é tudo quanto é o lugar do mundo. Pois é, aí eu estava, aproveitei isso, pois é. Muitas das vezes as pessoas estão em locais mais diversos, sem comunidade ou não, e quando diante de um instrumento que cria um congraçamento mundial, você vai se tornar cada vez mais no mundo. É isso mesmo, Pagana? É sim, Ivanildo, é sim. E aí essa aproximação das pessoas dos mais diferentes lugares do mundo, né, vai mostrando para a gente que essa coisa dos preconceitos, né, dessas diferenças, não tem razão de ser, porque as pessoas em todos os lugares do mundo têm os mesmos sentimentos, têm as mesmas necessidades, né? Eu estava até vendo agora, já desejando Feliz Ano Novo a todos os nossos ouvintes, a você, eu estava vendo essa questão dos fogos de artifício, né, agora na virada do ano, o mal que isso causa aos animais. Ah, sim. E a gente, eu tive o desprazer de ver o dano que isso causou aqui no Brasil, mas eu vejo também em outros lugares do mundo, né? E isso aproxima a gente, né, essa coisa dessa necessidade, dessa fraternidade, do respeito à natureza. Então, eu agradeço ao Esperanto essa possibilidade que ele me dá de ver o habitante de outras regiões como um irmão. Eu achei interessante isso que você está comentando, que eu conheci, você conhece também, um astrofísico lá de Israel. Anri... Anri Vandel. Vandel. O Anri, ele tem algumas filhas, né, que são esperantistas, e ele já cria um clima de aproximação de crianças de Israel, no caso, as filhas de Israel, com crianças árabes. Eu achei aquilo fenomenal, né, sim. E esses dias, eu vendo coisas, vendo aqui, ali, afo, lá, observo como o homem precisa dessa aproximação. Exatamente. Então, o Samerhoff foi uma espécie, assim, de... Como é que a gente vai dizer? Ele previu o futuro, não é isso mesmo? Ele tem essa sintonia, né, com essas causas, né? Exato. Ele veio com essa missão para poder ajudar, né, a desbravar esse caminho, que ainda é muito árduo e a gente precisa trilhar, só no início, né? E, olha, hoje nós temos um entrevistado, que eu não vou dizer o nome dele ainda, maravilhoso. Ele conhece bastante, conhece alguma coisa do árabe, do hebraico, fala fluentemente o esperanto, espanhol ele arrasa, arrasa não, ele fala, hein. Ele vai dizer assim, vem cá, você quer que eu acabe com o espanhol? Não é bem isso, não, pessoal? Pois é, pois é, pois é. Quer nós temos a seguir, meu jovem técnico? Esperanto em pequenas doses Em todas as línguas, as preposições exigem cuidado. Nem sempre elas se equivalem completamente de um idioma para outro. E isso merece atenção, quando brasileiros vão estudar esperanto. Um bom exemplo é a nossa preposição em, que junto com o artigo, toma as formas no, na. Em esperanto, geralmente se traduz pela preposição en, e, n. A criança está na escola. La infano estas en la lerneio. No entanto, atenção, en significa sempre dentro de, Quando o sentido for em cima de, a preposição usada em esperanto é sur, sobre. O livro está na mesa. La libro estas sur la tablo. Quer dizer, sobre a mesa. É por isso que o esperanto é mais preciso. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é, que maravilha, hein? Deixe-me exaltar mais uma vez no trabalho que está sendo feito pela sua rádio Rio de Janeiro, hein? Você precisa avaliar a importância da emissora da fraternidade. É uma das únicas rádios particulares do mundo que muito divulgam o esperanto. E olha que maravilha, sem par, se estabeleceu aqui na rádio. Você vai, agora, nesse instante, a rádio está sendo, o nosso programa está sendo visto em várias partes da terra, através do Facebook, ao vivo e a cores. com a equipe maravilhosa, com o nosso Caio, com a nossa queridíssima Juliana, com a Jéssica, os jovens talentosíssimos, que estão fazendo com que essa rádio cada vez mais seja emissora da fraternidade em várias partes da terra. Se você quiser acessar a gente, vê lá no computador. Você está vendo? Você está vendo, inclusive, o nosso entrevistado, que vai ser entrevistado daqui a pouco, que não é árabe, hein? Ele parece árabe, mas não é árabe, hein? Ele é brasileiro. Depois a gente fala sobre ele. Já tem participação aqui. Já tem participação? É mesmo, velho? Uma galera está participando. É mesmo? Jaira Barbosa está assistindo o programa ao vivo e manda um abraço, dizendo que gostaria de aprender a esperar. Marias do Socorro, Deolinda Faria, meu irmão, Fernando Miranda. Fernando também. Fala, Givanildo, Fala, Fabiano. Estou assistindo vocês ao vivo. Grande abraço. Grande garoto. Rapaz, ó. Fernando Miranda, Alexandre Ramos. Esse aí é... É a família, meu filho. Ana Regina Souza, lá do nosso Centro Espírita e Discípulos, Allan Kardec. Ó, Alexandre Ramos, mandando um abraço para o pai. Emocionante. E Tânia Stilwell, assistindo da Suíça, Da Suíça, da Suíça, tá vendo? Que brincadeira não, gente. É o Esperanto chegando em tudo quanto é lugar do mundo para você. Que maravilha. e quer que não tenha o tempo a seguir, meu jovem Cláudio? Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? São capazes, muito capazes. Eu já estou, você está no programa ao vivo e a cores. Há três programas, eu estou meio aduentado. Já estou quase bem. Estou quase bom. Para que um dia, se você quiser um zagueiro, perna de pau para me convocar, estarei lá. Já estou começando, portanto, estou por aqui. Aliás, mandar aquele abraço especial, Fabiano, para minha amiga Eliane, Eliane, para o nosso greirismo Rodrigo e todo o pessoal que nos escuta, eu estava meio triste, você sumiu? Não, estou de volta. Pois é, pois é. Um pouquinho levaria na suspensão, né? Pois é. Nada que um bom mecânico me usou. Eu fui no mecânico, mecânico tem um jeito, parece que estou começando. A verdadeira, fica legal, o carro está começando, fica legal. Pois é, pois é, pois é. A semana passada nós não tivemos qualquer pergunta em função desse repouso obrigatório. Repetir um programa três vezes aí. E aí, programa diferente. Vamos hoje fazer a seguinte pergunta. Pessoal, atenção aí, pessoal. Valendo, hein? Valendo, hein? Valendo uma camisa, uma camisa bonitona para você, hein? Maravilhosíssíssima, gostoríssima. Tem até eco. Presta atenção, hein? Valendo uma camisa, olha só. Quantas vogais tem um alfabeto em Esperanto, hein? Quantos vogais tem um alfabeto em Esperanto? Será que é na opção A uma letra? Uma vogal? Será que é na B três vogais? Ou será que é na C cinco vogais? E, pessoal, será que é A? Será que é B? Será que é C? Não sei isso, não. O que é que nós temos a seguir, meu jovem técnico? A música A música de hoje Tem sim, Givanildo. Vamos ouvir hoje o sucesso. Música contemporânea em Esperanto. Alô, quem canta, Givanildo? Ah, Dele. Tá maravilhoso. Olha que música maravilhosa que não deve descer não deve a ninguém. Escuta só. A dela é pra você cantando Hello, Hello. Quero ouvir. Música A música em Nashville Olá, como você pode descer, a aggregação abençoe, E eu te dou uma vilgrimante Vorra vir para tompete Procifar itas Se vim e está seme Se hai na minha boca Alho e lá contra o aflante E eu te humilhamento Pensarante Por que vim e perdonam Procifar itas Se negras Verso ai negras Eu pleurigas Vim e não é brum Alho Eu privi Me coutivem as parole Prime e longe Me pedaurem Me esperas Que te abonas Juvelas Se vim e não é brum E eu te amo Casas Nem me esperas Que por amba unha Finicias Latte Do ano e lá contra o aflante Eu pleurigas Eu pleurigas Eu pleurigas Vorra vir para tompete Procifar itas Se vim e está seme Se hai na minha boca Alho e lá contra o aflante Eu pleurigas Eu pleurigas Por que vim e perdonam Procifar itas Se negras Verso ai negras Eu pleurigas Vim e não é brum Vim e não é brum Do ano e lá contra o aflante Eu pleurigas Eu pleurigas Vim e não é brum Vim e não é brum Vim e não é brum Procifar itas Se vim e está seme Se hai na minha boca Alho e lá contra o aflante Eu pleurigas Eu pleurigas Vim e não é brum Porque vim e perdonam Procifar itas Eu pleurigas 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 Rádio Rio de Janeiro Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Faculdade chinesa ensina esperanto a todos os alunos. Muita música e poesia em festa esperantista no Uruguai. Esperanto em destaque em calendário na Grécia. Organização Mundial da Juventude Esperantista em busca de novo presidente. Um giro pelo movimento esperantista. Programa de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro completa 40 anos no ar. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é, que maravilha. Olha que coisa legal. Pois é, diz o quanto antes. Quero que você diga, valendo uma camisa bonitona, hein, pessoal? Presta atenção. Você pode, inclusive, escolher a camisa. Olha que moral, hein? Quero que você diga, quantas vogais tem o alfabeto, hein, esperando, hein, pessoal? Será que é na opção A uma letra? Será que é na B três letras ou três vogais? Ou será que é na C cinco letras ou cinco vogais? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não, sei não, sei não. Que maravilha, hein? Tá gente participando de vários, tudo que der lugar. É todo mundo. É uma coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. É aqui no tema seguinte, meu jovem técnico. Entrevista Olha, queremos agradecer àqueles que estão participando desde os telefonemas, o Facebook, o YouTube. Olha, tá maravilhoso. Tem gente, inclusive, lá do exterior. Daqui a pouco vamos dizer seus nomes, hein. Mas hoje, hein, obrigado pelo aplauso. Vocês estão recebendo um aplauso, hein, pessoal? Que coisa legal. Coisa maravilhosa. Mas, como sempre, nós temos nesse momento, nesse espaço, uma entrevista. Uma entrevista que sempre convidamos alguém. E hoje está conosco o nosso querido Célio Freitas Martins. Célio, conhecido do movimento esperantista de anos. Ele, inclusive, é conhecido do presidente aqui da nossa igreja do Rio de Janeiro, nosso querido Vitorino. E é o convidado desta tarde. Ele que é revisor, ele que fala espanhol, fala esperanto, ele que conhece outras línguas também. É com quem nós vamos conversar nesse instante. Que prazer ter você conosco. Sua presença é importantíssima. Que maravilha. Vocês querem a tradução? Aprenda o esperanto, brincadeirinha. Ele está se sentindo feliz em dar a colaboração dele. Mas, sério, vamos ter alguns minutos, depois vamos entrar na parte comercial. Mas até atingir esse horário. Nós vamos tocar um tema muito interessante. Que se faz no mundo muito mais, ou muito visto, ou muito de interesse do esperantista. Que é o esperanto no mundo moderno. Mas se ele é preciso... Posso fazer uma preliminar? Pois não, diga, diga. Só uma preliminar de apresentação por uma questão de amor à verdade, né? Sim. Eu, como revisor, tenho a mania de fazer as correções, as revisões e observar tudo. Então, nesse dia de hoje, eu observei que o Givanildo disse que eu falava árabe. Olha, gente, isso não é verdade não, hein? É um equívoco que eu gostaria de corrigir. Os idiomas que eu tenho iniciação, alguma iniciação, são o hebraico e o polonês. Por quê? O hebraico é porque o Zamenhof falava o hebraico. E o polonês porque o Zamenhof falava polonês. Então, todos esses idiomas estranhos que eu gosto de aprender e me iniciar, Isso é uma minha modesta homenagem ao Zamenhof. Para que eu, quem sabe, mais tarde eu tenha acesso a outros documentos dele, né? Escritos nesses outros idiomas. Então, é uma homenagem ao Zamenhof. Eu não falo árabe, não, tá? Eu falo só espanhol, português, esperanto, mal falado inglês, né? E um pouquinho de polonês e hebraico. Quer dizer, minha modesta é um pouquinho. Que maravilha. O que acontece, na verdade, quando eu li para o Célio, ele está aparecendo aqui, nesse momento, a sua indumentária, que seja inclusive física, que está aparecendo alguém lá das Arábias. Por isso que eu confundi. Ele não é brasileiro, ele é brasileiro, hein, pessoal? Pois é, pois é, pois é. O que é que nós temos a seguir, meu jovem técnico? Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto? Uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora 6132261298. Esperanto, na internet, www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas. Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Aviso importante. Constatamos que, desde novembro, o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização, enviando carta com selo para resposta, mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Clínica São Clemente, a mais nova clínica popular de Botafogo, com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família. Através de profissionais experientes e especializados, a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas, exames, procedimentos, reabilitação e terapias. Além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho, venha nos visitar Rua Barão de Lucena, nº 81, Botafogo, de segunda a sexta, de 8 às 19 horas, e sábado até o meio-dia. Mais informações pelo telefone 2286-4600 ou pelo site www.clinica-saoclemente-rj.com.br. Médico responsável, Dr. Jamil, CRM, 5214-5715. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Entre Dois Mundos, Pensa Teatral, de Chico Xavier e Divaldo Franco. Entre Dois Mundos, espíritos anônimos e famosos explicam o que encontraram após a desencarnação. Única apresentação, 21 de janeiro, domingo, às 5 da tarde, no Parque Madureira, Rua Bernardino de Andrade, 200. Não perca, Entre Dois Mundos, participação especial, a Natasha Mequena. Garanta já o seu ingresso. Informações, 3088-6519, 3088-6519. O MEC tem uma boa notícia para você que é estudante. O novo FIES vai oferecer mais de 300 mil vagas em 2018, com 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa em todo o Brasil. e também mais oportunidades para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Lembrando que para participar é preciso cumprir alguns requisitos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 15 horas e 31 minutos. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Programa de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro, completa 40 anos no ar. No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. Todos os alunos da Faculdade de Turismo Aéreo da Universidade de Arte de Cumming, no sul da China, estão aprendendo Esperanto. De acordo com a revista El Populatini, o ensino da língua internacional neutra teve início no segundo semestre do ano passado. Muitos alunos desconheciam o assunto, mas mostraram entusiasmo logo no início do aprendizado. Eles chegaram a criar um clube esperantista, oficialmente fundado em 15 de dezembro, o Dia do Idioma. Como resultado, a direção da faculdade estabeleceu o cantinho do Esperanto, onde os alunos podem praticar a língua nos horários livres. No dia 16 de dezembro, aconteceu uma homenagem ao criador do Esperanto, em Montevideo, no Uruguai. O evento marcou o início do recesso do movimento esperantista local. Houve apresentações de música e declamação, além de rápidas preleções sobre informática e literatura, ligadas à língua internacional neutra. O Esperanto aparece em destaque no calendário distribuído aos associados do Sindicato dos Bancários do Banco Nacional da Grécia. A edição deste ano é dedicada aos escritores. Na página de cada mês, a capa de um livro é exibida. No espaço dedicado a janeiro, está estampada a fotografia da obra Esperanto, a Língua da Esperança, lançada em 1996 pelo esperantista grego Costas Quiríacos. Os editores do calendário justificaram a escolha, dizendo que a criação de Quiríacos traduz os sentimentos de todos no começo de um novo ano. Renunciou o presidente da Organização Mundial da Juventude Esperantista, Teio. De acordo com o site noticioso Libera Folio, o catalão Henrique Baltazar apresentou sua carta de demissão durante a reunião da diretoria da entidade ocorrida no âmbito da Semana da Juventude Esperantista, que termina hoje em Estetino, na Polônia. Baltazar justifica sua decisão por motivos de ordem pessoal. Participantes do evento afirmaram que a incompatibilidade deu-se por causa de uma proposta rejeitada pela diretoria, segundo a qual o presidente deveria passar a residir em Rotterdam, na Holanda, na sede da Associação Universal de Esperanto, com todas as despesas custeadas pela Teio. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo Movimento Esperantista. Acontece até a próxima sexta-feira, dia 5, em Tomsky, na Sibéria, o evento Novo Oiasse 2018. Entre os dias 11 e 17 de fevereiro, acontecerá em Havana o nono congresso pan-americano de Esperanto. Começou o período de inscrições para o Congresso Internacional da Juventude Esperantista, que vai acontecer em Badaiós, na Espanha, entre os dias 4 e 11 de agosto. O economista chinês, Tresouro Wang Inbao, foi eleito Esperantista do Ano, pela revista russa Laondo de Esperanto. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora 61-3226-1298 Na internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto, há mais de um século coordenando o Movimento Esperantista Brasileiro. O programa Espiritismo Evangelho Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro, completou 40 anos. A marca foi atingida no começo de dezembro. Trata-se da mais antiga atração radiofônica sobre a língua internacional neutra no ar em todo o Brasil. Atualmente, apresentado pelo médico Elmir dos Santos Lima, o programa é dividido em blocos. Em cada qual são lidos, em português e em esperanto, trechos de obras de Allan Kardec e Chico Xavier. Também são veiculadas notícias de relevo no Movimento Esperantista Mundial. Patrocinado pela Federação Espírita Brasileira, Espiritismo Evangelho Esperanto tem 15 minutos de duração. As emissões acontecem aos domingos, às 7h15 da noite. Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, participa com a gente, quer que você participe urgentemente. Olha, o programa hoje está maravilhoso e diferente. Ela vai se tornar mais diferente. O Facebook é com, atualmente, tanta gente participando agora, nesse momento. Isso no Brasil, hein? Se contar no exterior. Maravilha, que coisa maravilhosa. Mas diz urgentemente, pessoal, quantas letras ou quantas vogais tem o alfabeto em Esperanto? Será que é na opção A, uma letra? Será que é na B, três letras? Ou será que é na C, cinco letras? No caso, sim, uma vogal, três vogais ou cinco vogais. Mas vamos continuar participando. Uma camisa está valendo, hein? Fabiano, quer dizer que tem gente, inclusive, do Facebook, bastante participando agora? Tem sim, Givanildo. Até agora, 19 compartilhamentos. É muita gente assistindo. Olha, que coisa legal. E temos aqui a participação. Posso falar? Pode falar. Pedro Luiz, de Vila Valqueira. E opção C, Givanildo. Estou na escuta, gostando muito do programa. Desejo a você um 2018 com muita saúde, paz e harmonia para toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Fernando de Madureira, letra C. Odaléia de Osvaldo Cruz, letra C. Olga da Ilha do Governador, letra C. Artur da Ilha do Governador, letra C. Rejane de Gianópolis, letra C. João Constâncio de Anchieta, letra C. Clarice de Anchieta, letra C. Rosa de Lima de Cavalcante, letra C. Givanildo, um abraço com muita paz e que a luz de Jesus abençoe a todos. Luzia da Pavuna, letra C. E agora pelo Facebook, Givanildo. Alexandre Ramos, letra C. Tânia Stidwell. Tânia Stidwell, da Suíça, letra C. Que maravilha. Raio Francis, mandou recado incansável, Givanildo. O Esperanto no Brasil, sobretudo no Rio, deve muito ao seu trabalho. Parabéns. E finalmente nessa rodada, Jaira Barbosa, letra C, manda beijos e está vindo ao vivo pelo Facebook. Que maravilha. E olha, o João Constâncio mandou aqui um pensamento daquela participação do ouvinte maravilhoso. Para mim, a felicidade começa a partir do momento em que se descobre o quanto vale o sorriso do coração. É isso mesmo, Célio, meu jovem? Como é que ficou isso em Esperanto, meu jovem? Olha só, você é um especialista para traduzir em Esperanto. Por mim, a felicidade começa a partir do momento em que se descobre o que vale o rio do coro. Parabéns, é muito bonito. Esse garoto, vou guardar isso nos meus alfarrapos, hein, garoto? Para ver se o garoto pensar no assunto e nessa profundidade, nesse pensamento. Mas, meu jovem queridíssimo, sério. Você que tem todo um trabalho envolvido com Esperanto, que se faz, né? Esperanto no mundo moderno, tá? Aquele que disse no início. Você acha uma necessidade do Esperanto no mundo moderno? Você que arranha no hebraico, eu disse no árabe, mas é no hebraico. Que já conhece alguma coisa do inglês. Que domina o espanhol. O Esperanto, você é catedrático? É, o Esperanto, mais do que nunca, né? É uma necessidade do mundo de hoje. Sobretudo, tendo em vista os avanços da internet, que favorecem a comunicação mundial. Os avanços da aviação, que favorecem o deslocamento das pessoas em nível mundial. E seria inútil, né? Você ter acesso individual a qualquer país e você ter comunicação, ter meios eficientíssimos de comunicação com qualquer país, se você não tiver o idioma. Então, pra você aprender os idiomas, são mais de 3 mil línguas, né? Você pode escolher uma, um inglês, ou francês, ou espanhol, né? Mas aí você vai ter um acesso bastante restrito àquelas pessoas que falam esses idiomas. Diz-se, por exemplo, que o inglês é uma língua universal. Mas o inglês não dá acesso irrestrito ao mundo inteiro, a todos os países do mundo. Isso aqui é a verdade. Ele não dá acesso a todos os países. É uma língua de, digamos assim, útil, extremamente útil, para as pessoas que têm interesses comerciais. Agora, para interesses humanos, né? É só o Esperanto mesmo. Só o Esperanto que as pessoas falam em nível mundial, quebrando a barreira linguística, falam umas com as outras diretamente, de coração a coração. Você está falando isso agora com o Ano Novo, Natal também, nosso país, aqui no Rio de Janeiro. Quanta gente de várias partes do mundo querendo conhecer a cultura do Brasil, o maior contato com as pessoas, e sem dificuldade por causa da língua. Não é que o português seja ruim, não é isso, não. É que a pessoa fala uma outra língua, ou outras línguas, mas não fala o português, ou vice-versa. Que dificuldade, Ano? Que dificuldade. Eu estive observando, especificamente durante a Copa do Mundo, né? Que dificuldade que os jogadores têm para se comunicar. E os jogadores, até para falar a palavra bola, eles usam um gesto, porque eles não são capazes de falar a palavra bola no idioma do outro time que está jogando contra ele. Então, é muito necessário, sim. Seria muito útil, se nos Jogos Olímpicos Internacionais, Mundiais, né? O Esperanto fosse utilizado. A comunicação seria imediata entre os atletas. Pelo que eu estou observando, Célio, cada vez que... Aliás, o Ano Novo foi profético, né? Profético. Então, ele criou o Esperanto há dois séculos, três séculos atrás quase, e estabelece o Esperanto já se confirmando nos dias de agora. Você não sente isso cada dia que passa? Cada dia que passa. Nós sentimos, digamos assim, a capacidade de... É profética, né? É, realmente. Do Zamenhof, um simples médico, oftalmologista, especialista em oftalmologia, e ter tanta capacidade, assim como linguista, e tanta capacidade, assim como de prever um futuro, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, ontem, vendo televisão, eles pegaram as pessoas desejando o Feliz Ano Novo para todo mundo, e algumas pessoas de outros países. E eu vi um grupo de pessoas falando uma língua que eu... O que é que ele falou? Imagina se tivesse uma língua auxiliar, não facilitaria bastante? É, o que é que ele falou? O que é que ele falou, não é verdade? É, o máximo que a gente consegue, às vezes, é arranhar uma palavrinha, né? Um have new year, ou qualquer coisa assim. Mas é muito limitado, realmente, é muito limitado. E o Esperanto não tem esse limite, não. Você fala aquilo que você quiser. E entende 100% daquilo que o outro está falando. Em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer parte do mundo. Agora, Célio, você que é tradutor, é revisor, você que tem um largo conhecimento sobre esse assunto, você, inclusive, conhece todo com profundidade, os diversos radicais de línguas, as mais diversas também. Você acha que o Samir Rolf, ao estabelecer o Esperanto, ele fez tudo aquilo intuitivamente, ou ele estudou, ou ele, diante da comunicação das dificuldades, ele morando num país que tinha várias línguas, obrigou, ou ele, de um modo geral, fez todo um trabalho com conhecimento de causa? Ambas as coisas. Ele realmente teve muito de trabalho intuitivo, da própria natureza dele mesmo, e teve muito de auxílio dos vários idiomas que ele falava. Aliás, ele era obrigado a falar, porque eram vários os idiomas que viviam na comunidade, no próprio bairro dele. Então, essa visão de vários idiomas foi muito importante também para ele, na constituição do idioma. E hoje em dia, todos os esperantistas não deviam também se limitar só ao esperanto. Eles deveriam também estudar outros idiomas, que é para ter uma visão mais ampla, de como é o fenômeno linguístico, como é complexo o fenômeno linguístico em cada idioma, e como o Samir Rolf conseguiu fazer isso se tornar simples no idioma internacional esperanto. Uma coisa que eu achei interessante, você disse isso lá nos bastidores, que aprendeu o polonês e também o hebraico em homenagem ao esperanto. Em homenagem ao Samir Rolf. Desculpe, ao Samir Rolf. Exatamente, criador do esperanto. E o que você achou de familiar do hebraico com o esperanto e o polonês com o esperanto? Ah, muitas coisas, muitas coisas eu fui encontrando. Inclusive, eu fiz algumas palestras na Cooperativa Cultural dos Esperantistas sobre as características fundamentais do idioma hebraico, voltando para a visão do esperanto. e também palestras sobre o idioma polonês, com a visão voltada para o que se retira dali, o que a intuição nos leva a concluir que vem originário desses idiomas. E vem muita coisa. Muita coisa, na verdade. Agora, uma outra... nós estamos falando desse aspecto da língua em si. Agora, o que foi mais importante, o que você acha com a decisão mais importante do Samir Rolf em estabelecer o esperanto? Foi esse aspecto das línguas e suas nuances? E aí, como melhor estabelecer uma língua que possa aproximar todos os povos? Isso ele fez. Ou o aspecto fraterno, aproximar os povos, mostrar para as pessoas que todos nós necessitamos desse intercâmbio, que seja ele fraterno, cultural, de modo geral? O aspecto humanístico, sem dúvida alguma. O próprio Samir Rolf chegou a declarar que o esperanto seria apenas um, digamos assim, um veículo para ele conseguir aqueles objetivos humanísticos de unir as pessoas, de confraternizar as pessoas em nível mundial, para que as pessoas não deixassem de se abraçar, de se cumprimentar, de se, sei lá, de namorar, de se casar, simplesmente porque nasceram em países diferentes. As pessoas vão a um congresso, por exemplo, e ficam como verdadeiros mudos, prestando atenção no tradutor. Ele quis quebrar isso tudo. Quer dizer, o idioma é apenas um instrumento dos objetivos humanísticos dele, de confraternizar as pessoas. Eu acho interessante, e você está falando isso, outro dia eu estava lendo, é comum no movimento esperantista, um japonês casou-se com uma sueca, esperantista, que não é muito fácil você encontrar um casal, tipo sueco, casado com uma pessoa do país asiático, que de um modo geral ainda há esses condicionamentos. O asiático tem que procurar o asiático, o branco tem que procurar o branco, o negro. E o que é que você bem fere ao ver o esperanto derrubando essas barreiras também, inclusive étnicas? Inclusive étnicas. Então, mais um, digamos assim, mais um dos valores do esperanto, porque o esperanto cada vez nos surpreende, com tantos valores que ele tem, valores étnicos também, mas também valores sociais, porque o esperanto se preocupa também com as pessoas necessitadas, em atender a populações carentes, desenvolvendo, sobretudo, um movimento esperantista na África, que é um dos continentes mais pobres do mundo. Aliás, você está falando da África, faz uns três a quatro meses, que um grupo de amigos aqui do Rio juntou algum trocado para ajudar um professor lá no Congo. No Congo. Na República do Congo, ele com problema de tuberculose, ensinando de esperanto, gratuito. E aqui brasileiros se organizaram e mandaram, inclusive, algum trocado para facilitar, principalmente pelo aspecto do tuberculoso, com dificuldade mais difícil, e que nesses países não é fácil. Essa toda uma facilidade em que aconteceu. Por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, não pode se falar mal aqui, ali, acolá, mas deveríamos agradecer bastante, não? O local em que estamos, porque existem locais como na África, porque a situação é altamente difícil, não? Nós estamos entrevistando o nosso queridíssimo Célio Martins, ele que conhece tanto o Esperanto, que está conosco. Fabiano, você não quer fazer uma pergunta para o nosso Célio? Você que é professor de... Você sabia que o Esperanto, que o Zamenhof, que o Fabiano é professor de inglês? Você, com sua experiência, quando ensinava inglês, que pergunta você pode fazer para o nosso querido Célio? Ivanildo, não vou fazer uma pergunta em particular ao nosso Célio, não. Eu quero aqui agradecer ao Célio por esse trabalho que ele realizou com a gente, naquele período em que nós estávamos à frente da revista INCO, né? Ah, sim, exatamente. Intencionamos em voltar a essa publicação lá pela cooperativa, que ele foi o nosso revisor durante um bom período e ali ele pôde demonstrar, ele pôde nos auxiliar com o seu grande conhecimento. Então, eu quero aqui de viva voz agradecer ao nosso Célio por esse trabalho e endosso tudo o que ele falou aqui no programa de hoje. Aliás, o Célio, ele foi um dos revisores, ou o principal revisor, do livro O Censílio e São as Consequências, do nosso querido Gerson. E ele, que ajudou bastante e que agora estamos dando para ele, para que ele possa revisar que um outro livro do Gerson que tem por tido morreram e voltaram para contar. E que já está na mão dele. E um outro livro também, do nosso queridíssimo César Saíd, o papagaiozinho, esqueci o nome todo em português e que ele vai fazer uma revisão para a gente do livro espírita e que livros espíritas que estão sendo divulgados pelo mundo afora em que ele é o revisor, inclusive da Sociedade Lórez. É isso mesmo, garoto? Exatamente. É isso que eu gostaria de falar. Que eu sou revisor da editora Lórez há mais de oito anos. Há bastante tempo. Que eu estou tendo essa oportunidade, essa satisfação de poder trabalhar como revisor. eles gostam do meu trabalho, então vão me dando trabalho como revisor voluntário. É a minha colaboração. Mas, entretanto, devido à situação caótica em que nós vivemos aqui no estado do Rio de Janeiro, nós chegamos a ficar cinco meses sem receber salário nenhum. Então, nós começamos a buscar caminhos alternativos. Então, eu comecei a procurar e continuo procurando trabalhos de revisão que sejam remunerados também para que eu não possa confiar exclusivamente nesse governo desonesto que se instalou no estado do Rio de Janeiro. Chegou a ponto de cinco meses sem salário nenhum. Então, é se vocês tiverem oportunidade de fornecer algum trabalho de revisão remunerado, né? É remunerado a um valor baixo, evidentemente. Não vai ser coisa do outro mundo, né? Vocês podem, por favor, entrar em contato comigo. Vou deixar aqui o meu e-mail, né? E o meu telefone, celular. Célio Luz Verde arroba de e-mail ponto com, tá? Luz verde, sinal verde mesmo. Sim. E o telefone é 97669 9588. Há um alguém participando conosco, né? Que está aqui fazendo uma pergunta para você. Qual é a pergunta, Fabiano? Célio, temos aqui a nossa ouvinte Tânia Stidwell, lá da Suíça, está perguntando qual o livro que você recomendaria para os iniciantes no curso de Esperanto? Ela está perguntando em Esperanto? Em português. Ah, em português, na Suíça. Vindo lá na Suíça. Tá bom. Eu recomendo, sem dúvida alguma, livros, os livros de Zamenhof. São os melhores, indiscutivelmente. Até hoje, continuam sendo os melhores. Dentre os livros de Zamenhof, para começar, eu recomendo Parolado e Caipoemoi. Excelente livro, tá? De Lázaro Luiz Zamenhof. Mas os outros livros de Zamenhof também são muito bons. Agora, para não ficar apenas com Zamenhof, nós teríamos também o... Que é um livro fácil para quem é iniciante ou acabou de um curso básico. é Dio Recompense Suvin de Jorassi Camargo. Dio Recompense Suvin que eu recomendo. Dio Recompense Suvin Jorassi Camargo. E... Parolado e Caipoemoi de Zamenhof. De Zamenhof. Nós estamos terminando praticamente, Célio. Que pena. Que pena. É, mas você vai vir mais vezes aqui e se a nossa queridíssima amiga, como é o nome dela? Tânia Stidwell. Ah, eu estou agradecendo aqui. Eu estou falando Duncan. É, muita de nada. E nós estamos terminando o nosso programa e vamos... Se você disse que a resposta é correta, é a letra C, claro. São cinco vogais. A, Bo-A-E-I-O-U. Maravilha, né? Igualzinho no português. Então tem pessoas de várias partes que participam conosco. Vamos mexer pra lá. Vamos mexer pra cá. Saiu pra quem, Fabiano? Deixa eu ver pra quem. Saiu pra Ricardo de Ramos. Maravilha. Muito bom. Muito bom, não é não? Isso aí. Então, se você disse que são cinco vogais, meus parabéns. E vamos embora. É isso mesmo? Diz na próxima semana. Diz na próxima semana. Sério, muito obrigado. Irocodil Fato Bani. Tchau, né? Você está meio que o dá, cara. E aí, se diz. Diz na próxima semana. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade. É isso mesmo. Definitely. Diz no пока. E aí, sim. Tchau. E aí, sim. E aí, sim.